Sérgio, voltando um pouquinho na sua história, você contou pra gente que já começou a conhecer Arduíno, começou a ir atrás, além dos cursos que você fez no FabLab, você foi também aprendendo com internet, com vídeos no YouTube, e foi aí que você começou a conhecer o canal Brincando com Ideias. Conta aqui pro pessoal, como que a gente se conheceu, porque foi depois que você começou a conhecer o canal, você imagina depois de um tempo, você já... Bom, aí eu via no canal o tempo todo, o Flávio falando do curso de Arduíno.net, curso de Arduíno.net. Falei, rapaz, eu preciso fazer esse curso. Mas será que um cego pode fazer esse curso? Vez a questão. Aí eu cacei o e-mail do Flávio. Isso aconteceu com outras pessoas também, mas eu não tive resposta. Aí eu mandei um e-mail pro Flávio explicando todo o processo. Falei, olha, eu sou cego. Conheci o Arduíno, tenho muita curiosidade, tenho vontade de fazer esse curso, mas eu tenho medo de entrar e não aproveitar. De repente não dá nem pra assistir as aulas, né? Nessa época eu ainda tinha toda essa dificuldade de botar minhas contas, de não ser contativa e tudo. E eu pegava por base os vídeos que eu assistia, né? Algumas coisas você entende de ouvido, mas tem coisas que você tá mostrando no vídeo e você fala, ah, então você vem aqui e coloca esse termo aqui. Mas você não fala qual é o termo. Nem onde, nem um termo. Então, pra quem não tá vendo, são coisas muito, são detalhes assim muito específicos. Mas pra quem não enxerga, faz toda a diferença. Eu falei, bom, eu quero fazer o curso. E aí? Aí eu mandei esse e-mail pro Flávio explicou todo o processo, tá? E o Flávio me retornou no vídeo seguinte e falei, olha, dá uma experiência nova pra nós dois, né? Vamos ver no que dá. E aí eu comprei o curso e tornei aluno do Flávio. E fiz o curso entre 2018 e 2019, né? E a gente acabou tendo um contato muito grande, porque o Flávio tirava muitas dúvidas, né? Justamente esses detalhes, né? Nossa, eu não sei o que você escreveu lá naquele vídeo, né? O que aconteceu ali, tá? Ela acabou me passando o sketch, né? Todos os vídeos, né? Os programas, sim, né? Porque tinha no comecinho, acho que eu não deixava todos os programas disponíveis. Você vê que eu também fui aprendendo, né? Não é só você que foi aprendendo, eu também fui aprendendo como facilitar as coisas, a comunicação. Exatamente. Foi bem legal. Aí no Arduino Day, de 2019, você fez um evento, né? Que é a festa do Arduino, né? Todo ano tem aniversário do Arduino. Foi em 2019, acho que foi em 2018 ou em 2019? 2019. Que aí foi num local físico, né? Uma sala que a gente alugou. E aí você foi lá e participou. Isso, isso. E convidou a gente. Participou junto lá, demonstrando Arduino, falando um pouco sobre... Um pouco sobre o que eu tô falando hoje, né? Sim, sobre essa experiência, né? Tem gente que tem medo, mas olha, dá pra todo mundo chegar, chegar a aprender. Pra você não ficar perdido, eu criei também os cursos Arduino.net. Tem três versões, tem o pra-principiantes, tem o 2.0, que é o intermediário, e tem o avançado. Aqui na descrição você tem o link. E dá uma olhadinha lá na descrição se você não acha um cupom de desconto pra você aproveitar e vir fazer parte aqui do nosso curso. Bacana, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.